A multiplataforma do nosso Paraná acaba de estrear o Rick Business. Essa unidade de negócios vai realizar projetos em parceria com o World Trade Center, que é um dos principais clubes de negócios do mundo inteiro. Em cada canto um grupo diferente, mas em todos eles um objetivo em comum, troca de experiências e crescimento. É que essas mulheres são executivas e empresárias do World Trade Center Curitiba. É uma associação internacional de negócios, ela foi fundada em Nova York, mas hoje atua em mais de 320 cidades em mais de 90 países. E aqui em Curitiba nós temos um WTC também, WTC Curitiba. Por meio do WTC, os líderes têm acesso a palestras com importantes profissionais, como a Juliana Tubino e a Nara Guimarães, autoras do livro Ecosistema de Parceiros. A gente consegue perceber a importância e o protagonismo de parceiros para o crescimento de negócios. Onde sentia falta era de ter uma metodologia estruturada para as empresas que querem crescer, querem crescer de uma forma diversificada e contar com parceiros para isso. Então o que a gente veio contar aqui um pouquinho é uma metodologia que a gente desenvolveu para as empresas pensarem nisso de forma estruturada, porque a gente entende que nenhuma empresa consegue crescer sozinha, né? Não adianta você trazer a sua mensagem para a mesma audiência sempre. E não tem uma forma mais legal de você fazer isso de uma forma eficiente, ampliando as suas parcerias para audiências que você não chegava antes. Então o mundo da comunicação, hoje todos somos produtores de conteúdo, passou por uma transição gigantesca. A TV vira rádio, a rádio vira podcast, enfim, tem uma convergência tão grande dos meios para você ampliar essa audiência, trazer canal online para o offline. Eu acredito genuinamente que formar um ecossistema está no cerne. O evento do WTC Woman também marcou o início da parceria do WTC Curitiba com o Grupo RIC, o maior grupo de comunicação multiplataforma do Paraná, que acaba de estrear o RIC Business. Eu acho que o WTC, ele enobrece esse projeto RIC Business, que é exatamente uma parte, um hub, uma parcela do nosso grupo, envolvida nesses setores que, no nosso entender, não estavam tendo a luz necessária para realmente poder utilizar a comunicação como uma força de amplitude das suas marcas, dos seus projetos, daquilo que é importante para que a população, no modo geral, tenha conhecimento. Os veículos de comunicação do Grupo RIC vão cobrir os eventos de negócio do WTC Curitiba ao longo do ano. A temporada inclui o Seminário de Negócios Internacionais com a FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, marcado para agosto. Então, é uma programação muito rica. A gente vai também desenvolver alguns produtos a quatro mãos, juntamente com a RIC, para atender ainda melhor o público empresariado do Paraná, aqui em Curitiba. Durante o ano, são mais de 50 eventos, então tem bastante oportunidade de negócios. E para a RIC, eu acho que também é super interessante essa parceria, porque a gente traz realmente grandes nomes para palestrarem, né? Um dos pontos fortes, um dos pilares fortes do WTC é o conteúdo. E para a gente falar um pouco mais sobre o WTC e como esse ecossistema de negócios pode ser impactado, ou talvez até mesmo compartilhado e multiplicado, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio a Nara Guimarães, que ela é autora também do livro Ecossistema de Parceiros, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né, Nara? Seja muito bem-vinda ao nosso RIC Notícias Dia, mas para o pessoal entender de fato, o livro, óbvio, é um ecossistema de parceiros, escolher um bom parceiro para a gente empreender ou para a gente fazer uma sociedade é fundamental para ter sucesso, né? Passa por aí. Fundamental. Bom dia, Eduardo. Bom dia para a nossa audiência. É fundamental. Passo, talvez um dos passos mais importantes aí. A gente entende que a visão do negócio é muito importante, né? Ontem a gente teve um evento que ilustrou uma parceria, né? Só na nossa matéria que a gente já escutou várias vezes. Estamos fazendo uma parceria? Estamos fazendo uma parceria? Então ontem a gente estava num evento falando sobre esse tema e vivenciando esse tema também. E acho que essa proximidade de WTC e RIC ilustra a escolha de um bom parceiro, sem dúvida. E o que representa essa proximidade? Qual é o papel da RIC e também do WTC nesse caminho de mais de 50 encontros ao longo de 2024? Eu acho que a associação aqui é alcance, credibilidade e conteúdo, né? Cada um está entrando ali com o que tem de melhor para oferecer. Então a gente fala de um evento com bastante networking. Todos os eventos. Ontem a gente estava num evento que era composto por mulheres, que é uma das unidades do grupo. Mas a gente fala de eventos com alta qualidade de conteúdo, alto networking. E aí a gente soma isso à força e à credibilidade do grupo para distribuir essa mensagem, a gente chegar a cada vez mais pessoas aí que querem compartilhar, conhecer os conteúdos, se informar e estar à frente das melhores estratégias de negócios. Ontem foi um encontro que reuniu, claro, muitas mulheres, porque era um braço do WTC, né? Que é o WTC Woman, mas o WTC engloba todas as características de empreendedorismo, né? Empresários homens, mulheres, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, quem tem um know-how maior, para justamente criar esse ambiente, né? De negócios tão salutar. Exatamente. O World Trade Center, que é o WTC, provavelmente as pessoas conhecem aquelas torres lá, aquele prédio lá de Nova York, é parte do movimento, né? Então hoje está espalhado pelo mundo todo, tem um viés de empresários que gostariam de fazer negócios internacionais, conhecer, não necessariamente querem exportar, mas querem ter um conhecimento de outros mercados, se desenvolver e estar à frente de estratégias de negócios de ponta aí, que é muito do que o evento networking traz. Ontem o tema foi máquina de crescimento via parceiros de negócios, mas os próximos encontros vão ter debates mais ou menos nessa linha também? Sim, é sempre temas de negócio, né? Às vezes a gente pega mais a vivência, a experiência do empresário, né? O que ele tem para trazer. Às vezes a gente pega temas mais técnicos, um tema de marketing digital, um tema de venda, um tema de exportação e também o grupo traz experiências, né? Então a gente teve uma visita à BMW, né? Uma visita, conhecer a planta, visitas, viagens de negócio, tem uma missão a Portugal mês que vem. Então sempre procurando o que tem de mais atualizado no mundo dos negócios para trazer para os associados. A Nara, ela é autora do livro Ecosistema de Parceiros. Quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho e sobre o trabalho que você desenvolve, tem algum caminho? Sim, Nara Vazguimarães, no LinkedIn, a minha empresa é a Plural Sales. O livro que eu escrevi em coautoria com a Juliana Tubino, que é o Ecosistema de Parceiros, vocês encontram também nas principais plataformas para quem quiser entender como pode utilizar uma rede de parceiros para alavancar seus negócios. Então tá aí. E a gente vai estar sempre compartilhando aqui no nosso RIC Notícias Dia, novas ideias e também novos temas, né? que o WTC vai colocar em prática aí ao longo de 2024. É ótimo. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigado. A gente se encontra em outras oportunidades com toda certeza, viu? Sim, eventos não vão faltar aqui. Valeu, obrigado. Obrigada. Obrigada.